Rapaziada, é o seguinte, nesse exato momento a gente tá mexendo aqui ó, no cubo, na roda traseira da FATO, né? Que ela foi sucateada por conta de falta de manutenção. Então nós vamos mostrar mais ou menos pra vocês, pra você ver o tanto que ela tá danificada. Isso aqui ó, meu camarada que tá mexendo na mecânica dela. Pode observar aqui ó, e isso é um problema crônico né, das FATO e de algumas motos da Yamaha. Essas paredes aqui ó, né, pra quem conhece, ela é bem mais alta e ela não tem esse desnível aqui ó, diferente. Elas são bem iguais né, e ela não forma essa cava aqui de lateral aqui ó. Né, na diagonal. E aqui também pode perceber que desde a primeira vez que ela deu esse problema aqui ó, eu insisti no problema, né? Por não saber, e aí eu fui pesquisar, né? Que depois que a roda, ela atinge uma grande temperatura, ela dá esse problema aqui, né? E ela começa a estourar muito o rolamento, né? Que ontem eu vim, eu vim de Belo Horizonte com rolamento novo, depois de 300km, ele estourou também, né? E eu tive que, infelizmente, eu não conseguiria acionar o seguro, porque ia atrasar a minha viagem. Eu tive que rodar, e aí eu posso ter ainda piorado a situação. Então, a dica pra vocês é, sempre que vocês forem, né? Que vocês adquirirem a Factor da Yamaha, uma moto, cuida da, pelo menos, das revisões dela, né? Não há necessidade de você fazer a revisão na própria loja, que muitas das vezes o cara só vai bater uma graxa, né? Só vai dar uma lavada nela e vai te entregar, que infelizmente é o Brasil que a gente vive. Mas, leva a sua moto no mecânico de confiança, fala, véi, tô precisando fazer a revisão, olha pra mim os rolamentos como estão, olha pra mim se tá tudo certinho, se tá tudo rodando tranquilo. E, você vai colocar um pouco mais de tempo de vida nas suas rodas. Graças a Deus, essa roda aqui rodou bastante, mas, geralmente, uma roda dessa aqui, ela vai rodar muito mais. Mas, essa roda, a minha moto já chegou a 116, 117 mil quilômetros, né? E eu fico feliz, ela trabalhou muito bem, né? Ganhei muito dinheiro já nela. E ela vai trabalhar mais, até mais ou menos, eu acredito, mais uma semana. Mas, essa roda vai ser trocada, porque ela foi sucateada. Ela já não serve mais pra mim, né? Como um cara que usa a moto pra viagem, usa pra trabalho. Pra mim, ela já foi sucateada e ela já não serve mais. Então, a dica tá aí. Confere sempre os rolamentos das suas motos. Coloca a mão, vê se tá quente, né? Para na viagem, numa viagem, se for muito longa. Geralmente, eu faço Rio, Rio Belo Horizonte, Rio Ipatinga. Eu rodo muito nessa moto. Então, para, vê se tá tudo certo, né? E continua a viagem. No mais, é isso aí. Valeu, valeu, tamo junto e é nóis. Esse aqui é o resultado. Mas, ela ainda continua danificada, né? Dá pra perceber aqui, ó. Que depois que o rolamento, ele estoura, ela começa a rebolar, né? E a roda começa a pegar no espelho. Todo mundo que conhece, sabe que essa... Essa... Essa frecha aqui, né? Que eu acredito que seja uma frecha de resfriamento. Pra quando, sei lá, o ar quente não ficar aqui dentro. Ela é menor, né? E depois que o rolamento estoura, ela começa a encostar. A parede da roda começa a encostar no espelho. O espelho, por ser mais duro, né? Porque esse aço aqui é diferente. É um aço pesado e macio. Ela começa a danificar, né? E por estar quente. E esse aço ser mais fraco, ele começa a moer mais rápido do que o espelho, né? E aí vai ter que ser trocado, né? A roda, logo. E aí, se houver a necessidade, eu também trocaria... Eu também vou trocar o espelho. E é isso. Tamo junto. Tá pronto. Eu também vou trocar o espelho.